E a xaira, como que deve-se passar a faca na xaira? A pedra de amolar ou a pedra de afiar? Pedra de amolar. A pedra de amolar, que você pensa que é tudo igual, não é. Gente, lembra do Carlos, da questão do que eu falei da xaira? Xaira, guardei o nome, fuzil, que não é uma espada e tal. Se você não lembra, nesse link tem essa matéria, as anteriores e todas as estruturas que eu vou fazer. Se você tá da região de São Carlos, do Brasil inteiro, manda o JEG, manda o Carlos pra tua cidade aí. Ele faz churrasco, ele monta carne, bufê, todas essas coisas aí. Que nesse link aqui, você vai ver essa matéria e as outras. E você vai ver tudo que o Carlos faz. Na matéria passada, nós começamos a falar do instrumento de trabalho. Que seria a faca, como que vai amolar, como que vai afiar. Lá a gente tá falando a diferença tal. E a matéria que nós pensamos que era coisinha rápida, nós não, eu né. Pensei que era coisinha rápida, acabou virando um trambolhão. Então, falamos, vamos dividir em várias. A pedra de amolar, é a pedra de amolar ou a pedra de afiar? Pedra de amolar. A pedra de amolar, que você pensa que é tudo igual, não é o lado, essas coisas. Se você olhar direito nela, você vai ver que tem um lado grosso e um lado fino. É que nem lixa, né? Mais fino. O lado grosso serve pra? Você vai começar, por exemplo, sua faca... Começa no grosso. A faca tá com dente. Aí, nele, você vai tirar o dente. E do lado fino, você vai começar a montar o corte. Aí, você vai pro fuzil pra quê? Pra afiar esse corte, deixar ele definido. Pra cortar bife fininho, o mais fino possível. O dente na faca pode ser de osso, pedra, o cara vai cortar alguma coisa assim. Quando vai, eu não tenho nenhuma faca com dente, nem vou. Mas o cara vai cortar errado assim, fica aquela faca cheia dos dentinhos assim, que você passa ali pra nivelar ela, pra ficar tudo igual. É, isso mesmo, Zé. Que se não ela... Opa, que não vou matar ele aqui. Se não você acaba virando um serrote, né? Se tiver um monte de dente. É, aí com o lado grosso da pedra, você faz toda ela tirando esses dentes. Daquele jeito que ele já ensinou, se você não viu, nesse link tem aquela do sentido de como passar na pedra. É, você vai tirando sempre num sentido só. Aí, você passa pro lado fino. Pra quê? Depois que tirou esse dente... Sempre fazendo o mesmo movimento. Mesmo movimento. Aí, você vai pro lado fino pra deixar ela toda afiada. Porque onde você tá o dente, ele vai ficar grosso. E a outra parte vai ficar fino. Então, você tem que tirar o dente, aí pra fino. Aí, na chaira, você vai definir o fio dessa faca. Agora, pera aí. Já acabou a pedra, passou aqui lá. Vamos chegar na chaira. A chaira, o que que é? Ela tem esse sentido e tem essa rosca aqui. Isso daqui é pra roscar alguma coisa ou o que que é? Não, é só em... É frescura. Não é pra roscar nada aí. É enfeite, não tem... Tá. E a chaira, como que deve se passar a faca na chaira? A chaira, o segredo da chaira... É esse aqui, ó. Você coloca tipo um X, tá vendo? Aham. Puxou. Põe o outro lado. Puxou. Você vai puxar pra baixo ou pro chão? Pro chão. No sentido aqui, ó. Que ela corra toda a extensão. Toda a extensão. Você vai passando devagarinho. Mas, como se fosse acelerar uma moto. E a posição de colocar, segurar sempre aqui. Muito segurão aqui, ó. É por isso que não consegue passar. Você passa pra você. É. Põe esse dedão posicionado aqui, ó. E esse aqui caindo. Fora do... Bem na lâmina da faca. Tá vendo? Aí você faz isso aqui, ó. Um. Dois. Aí você começa aqui, ó. Ó. Vapo, gente! Aí tá aqui, ó. E como que você sabe se ela tá boa assim? Só cortando ou experimentando na carne? Só experimentando na carne. Tem uns que passam aqui assim. Ela até faz. Ela até faz. Mas eu não indico. Por quê? Você corta aqui. Isso pode tá com... Um... Um creme, um perfume, alguma coisa. Aí você pega... Vai pra carne. Vai pra carne. Você vai mandar a bactéria pra carne. Então você pega... E vem cá. Se a carne é mole... A hora que a gente... Veja direto. Você vai no açougue, o cara lá corta duas, três carnes assim. Daí pega a chaira aí. E fica passando ela. É frescura ou realmente ela perde o fio? Porque... Você vê e fala... Pô, ele tá cortando carne dois... Dois, três carnes. Ela tem um sistema. Todos os açougueiros tem um sistema. Que eu... Ou é tique do cara de ficar na chaira? Não é tique. Não é tique. É que já é... Uma é mania. E outra que é necessário. Então você... Pra manter sempre aquele fio que você já colocou desde o começo. Se só eu passar ela na pedra e na chaira. Eu trabalho com ela durante cinco meses sem ela cegar. Vem um outro e já passou na chaira e cortou. Ele vai mudar o corte da carne. Por isso que cada açougueiro tem sua própria faca. Cada um tem sua faca. Porque eu tenho meu jeito de passar. Você tem o seu. Cada um tem o seu. Então o indicado é que cada um use sua faca. Sua faca. E a chaira dá pra compartilhar? A chaira tudo bem. Dá pra compartilhar. Mas a faca é que cada um utilize a sua. Que é o... Cada um tem um jeito de passar e muda o corte. Gente. Essa matéria e todas as outras. Você vai conferir nesse link. E também nós vamos ver a história da carne. Daí nós vamos começar a fazer carne. Vai ficar uma delícia essas matérias que vão fazer com o Carlos. E eu volto a falar. Você do Brasil inteiro. Quer uma consultoria. Quer fazer um buffet. Qualquer coisa que você queira saber de carne. Esse cara é o especialista.